Está aberta oficialmente a temporada da entrega da Declaração do Imposto de Renda. Uma época maravilhosa no ano, onde as leis são meio que suspensas, elas funcionam de um jeito diferente. Se veja, normalmente você não pode ser obrigado a fornecer provas contra você mesmo, exceto no Imposto de Renda. No Imposto de Renda, você é obrigado, por lei, a fornecer provas contra você mesmo. Você é obrigado, por lei, a se incriminar. Não só isso, você também é obrigado, por lei, a incriminar outras pessoas para o prejuízo delas. E caso você se recuse a fazer isso, você será tratado como um criminoso. Não só isso, você também será obrigado a trabalhar gratuitamente para o seu próprio prejuízo. Quer dizer, não só é trabalho forçado. É trabalho forçado onde, no fim, você perde. Você é obrigado, por lei, a você mesmo produzir a sua Declaração de Imposto de Renda. Não importa quanto tempo ela demore, não importa o custo, não importa a dificuldade que se origine na complexidade do Código Tributário. Você vai arcar com as despesas de fazer isso e você não vai receber nada em troca. Você é obrigado a trabalhar para o governo sem recompensa e, no fim disso tudo, você estará no prejuízo. E, no fim desse processo todo, nesse processo curioso de arranjo de leis, você terá o direito, o privilégio fantástico, de sustentar com o seu trabalho uma organização política que você nunca aprovou. De sustentar um arranjo político onde você nunca foi consultado. Nunca ninguém realmente perguntou se você realmente quer que as coisas sejam assim. Você pode escolher, um pouquinho, dependendo de como os partidos deixam, quem vai ser o mestre intergaláctico que vai ficar com o resultado do seu trabalho. Porém, você não tem, basicamente, nenhum poder sobre qual é a estrutura, ou sobre como ela vai funcionar, ou sobre se ela vai mudar, ou basicamente nada. Você só pode escolher o mestre da casa grande, de vez em quando, dependendo se o partido deixar. Dependendo, bem dependendo. Ou seja, você vai ser obrigado a trabalhar para o seu próprio prejuízo e fornecer provas contra você mesmo para financiar uma estrutura que você nunca autorizou. E se você se recusar a fazer isso, você será tratado como um criminoso. A sua propriedade será confiscada. Mas digamos que você resista a esse confisco de propriedade. Você fala, pera, eu sou um indivíduo livre, uma pessoa com direitos como qualquer outro, e eu não consenti com isso. Assim como eu não consenti com um assalto, ou com um roubo, ou com qualquer coisa. Essa é a minha propriedade, eu nunca autorizei nenhum de vocês a fazer nenhuma coisa com isso. Vocês não têm o direito de confiscar a minha propriedade, eu vou resistir a esse processo. Você será preso. Veja bem, se você se recusar a financiar a organização política com a qual você nunca consentiu, você será preso. Aí você fala, mas o que acontece se eu resistir a essa prisão? Você será morto. Em português, claro. Ou você paga pra uma organização que você nunca autorizou, ou, meu amigo, você morre. Bem-vindo à época de imposto de renda. Imposto é roubo. Tchau, tchau.